Muito boa noite, vamos anunciar a partida amanhã para Roma, do Sr. Presidente da República, João Lourenço, que na quarta-feira iniciará uma visita de Estado de dois dias à República da Itália, a convite das autoridades daquele país transalpino. O Chefe de Estado vai cumprir uma agenda bastante preenchida nos dois dias em que a visita decorrerá. A começar pela manhã de quarta-feira, dia 24, em que estará no Palácio de Quirinal o local de trabalho dos presidentes italianos, para ali se avistar com o presidente Sérgio Matarella, em ambiente típico das visitas com este caráter solene, onde se escutarão os hinos da Angola e da Itália e se prestarão as devidas honras militares enquanto se esteia a bandeira da República de Angola. No mesmo dia e depois de toda a atividade protocolar e política no Palácio Presidencial em Roma, o presidente João Lourenço passará para o Palácio, onde a primeira-ministra italiana tem o seu gabinete de trabalho, onde novamente será merecedor de honras militares, o entoar dos hinos da Itália e da Angola, fotografia oficial e demais detalhes específicos. Com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o Chefe de Estado angolano vai estar no almoço de trabalho. Mais atividades do amplo programa do primeiro dia acontecerão no período da tarde, mas vamos aqui destacar o regresso ao Palácio Presidencial de Quirinal à noite, onde será servido um jantar de Estado em honra do presidente da República de Angola. Quinta-feira vai ser mais um dia cheio, mais uma jornada bastante composta, muito preenchida, começando por uma atividade na Câmara Municipal de Roma e um momento muito especial do dia, a participação do presidente João Lourenço num fórum empresarial com homens de negócios italianos e angolanos. Vai ser na tarde de quinta-feira, o mesmo período que vai igualmente ter o registro de audiências do presidente a figuras preponderantes do mundo empresarial italiano.